Música Olá, meu nome é Roberto Monte e nós estamos aqui na nossa Pós-TV de Hnet com uma convidada especial nós estamos hoje com Dona Nezinha Dona Nezinha filha de Dona Nenê irmã de Fernando Tovar é da galera canguleira, o pessoal da Iroca Dona Nezinha Maria do Carmo Fernandes de Souza nasceu no dia 29 de janeiro de 1940 vamos dizer a idade não ela é moradora na rua do Areal e seu marido era Luiz Faustino da Silva, também gostava de uma festa agora, antes de falar de Dona Nezinha a gente tem aqui duas figuras especiais Rosália a filha de Dona Nezinha e a presença honrosa aqui do nosso companheiro Hilton Asciola e com violão e tudo mas Dona Nezinha esse nosso projeto de resgate dessas questões mais culturais também tem muito a ver também com as questões da política da cultura do folclore da cultura popular então vamos começar dizendo o seguinte muito rapidamente quantos irmãos? foram oito oito irmãos e todo mundo também gostava meio de cantar tocar bangor tocar violão tudo tinha até alfaiato no meio tinha fala um pouquinho dos irmãos todos os três alfaiatos o Tiano o Antônio o Antônio e o Manuel tá com Deus todos os três pronto então irmãos que gostam a Dona Nenê que a gente vai falar a gente vai falar de Dona Nezinha e depois vai falar de Dona Nenê então mas o conjunto a família acabou tinha um conjunto musical da família como é que ela não ia pra tocar quem tocava o que e quem cantava? eu cantora nós dois eu e o Tovalo tocador Tiano o Zé no pandeiro o José no pandeiro violão e Manuel no bancho e Tiano no violão e Tiano no violino e violino ah tinha um violino tinha um violino e um violino tocava todos os três pronto e teclado o negócio era quente era quente então aí quantos filhos Dona Rosália primeiro Dona Nezinha Rosália então Rosália tá aqui pra fazer essa ponte né Rosália e Rosália também é uma figura também muito inserida quer dizer ligado na política ligado na cultura no carnaval falou em festa já tá se preparando é isso e também salientar que a gente tá aqui com a galera ligada a esse nosso projeto a gente tá aqui Romulo Scaff na filmagem mas lá fora dando apoio a companheira Marise né Aramise mas quem é Aramise nossa estagiária vinda da França tem até uma francesinha aqui no pedaço né que vai ter até desdobramento Marise que é das rocas também né que é mas aqui é formação de quadrilha cultural pronto então quanto filho começou em 1962 nasceu Rosália foi 63 Luiz 66 3 Romulo não Luiz Luiz em 66 do terceiro quem foi Rosemary depois Romulo em 64 Rosemary 68 depois nasceu em 70 Robélio o Robélio depois que eu conheci um rapaz me animei sabe ficou animado ficou animado aí juntamos aí aí depois eu tive Robélio um gêmeo a Rosângela gêmea Rosângela e Rosana e veio o último o Rogério desse povo me diga uma coisa esse povo também era chegado a música a carnaval os filhos também acompanharam tudinho só o Rogério não gosta não não gosta não ele só curte Edson Gomes e aquele eu quero meu pai de chinelo que eu não sei o que que é meu pai mas dona mas dona o pessoal está acompanhando que a gente fez uma pré-registrista é bom tu acompanhar também mas segundo Rosália fala essa pergunta aqui Rosália que aos aos quatro de oito aos quatorze anos a senhora viveu no convento que minha tia Maria da Glória levou era freira e levou a senhora para morar no convento com ela ela foi interna no convento como é que foi onde era o convento o convento minha tia foi ser freira Maria da Glória aí ela tomava conta de mim pediu consentimento a minha mãe meu pai não gostou era para ser freira eu ia ser freira eita você não tinha jeito para freira o padre se viria o padre olhou para mim e disse você com esses olhos você não dá para freira o seminarista que chegava lá no convento ia ficar animada como era o convento esses conventos antigos tinha o convento e perto do convento tinha a igreja de Corno e Damião que é o protetor de lá de Garassou era muita gente estudando nesse convento era muita interna como era lá quanta história tinha a parte das pobres e tinha a parte das ricas tinha a rica lá também divisão por classe e no internato segundo faz a pergunta aí Rosália que você fez você que fez esse negócio ela saia para dançar na aldeia é uma história muito interessante que a senhora contou que fugia do convento para ir dançar com os índios na aldeia indígena na aldeia indígena de Garassou sabe qual era a trinta? Samara Maracomé Toré? não Maratá Maracatu Maracatu é eu ia dançar o maracatu com os índios conta aí como era isso era animado o negócio? era muito batuque muito tudo tocando e a roda e eles tudo dançando e essa era feita com aquela roupinha de freira não eu existia normal com a farda do colégio e as freiras ficavam invocadas não não vi eu saia e saia tem a tamanha qual era o esquema para sair do convento? como era o esquema? pelo portão do não tem o portão do tal calcino aí tinha um portão grande eu abri um portão quando é que a senhora viu que não dava que não dava jeito para esse negócio de freira aí começou a sentir não queria tal aí voltou para Natal? não depois eu foi o tempo que eu com 14 anos aí eu vim embora para Natal onde era o colégio então? o Garaçu já cantava não era o Garaçu lá em Pernambuco já cantava lá no colégio cantava eu fazia drama médico daqui do Rio Grande do Norte Edgar de Siqueira da família de Siqueira doutor Edgar Siqueira ia para as festas do colégio só até ver eu cantar era pequenininha já está com quantos anos? já está com uns 10 anos? 12? uns 8 anos por aí que eu fui com 7 anos para lá isso tudo Rosália eu acho que tem aí uma informação saindo da infância entrando na juventude dona Onezinha trabalhando ela gostava de dançar lapinha pastorinho dança capelinha de melão como era? capelinha de melão é de São João é de cravo é de rosa é de manjericão acorda aí acorda aí acorda João São João está dormindo não acorda não então entrou começou a entrar de cabeça nisso cabeça é como era a Iroca naquela época? tinha condição de ficar cantando assim uma menininha que está de 8, 10 anos vai crescendo a Iroca antigamente a Iroca não tinha Isabel Gondinho não tinha aquele campo de futebol Isabel Gondinho o colégio Isabel Gondinho o colégio Isabel Gondinho que o diretor dele era o professor Acrísio estudou lá também estudei o primário o primário estudei no Isabel Gondinho o diretor de lá o dono era a Crisio Freire a doutora Crisio Freire e essa Gondinho essa Isabel Gondinho é da família da minha avó da minha mãe que é da terra dele lá de Inísia Floresta pronto minha mãe era de lá de Inísia Floresta é da casa do eu morei lá no Cururu sabe onde é o Cururu Cururu eu não fui onde eu nasci Cururu sabe como o mundo é pequeno? diz ela como é como é que você nasceu lá que o Riacho um sítio eu fui morar no sítio seu Fernando Fernando vamos viajar muito aqui para Natal que tem um caminhão não era muito pequenininho era pequenininho não vou lembrar você é de que ano? 39 então a diferença é de um ano um ano eu estive vendo quatro meses de diferença ela nasceu em janeiro e eu nasci em outubro do ano anterior e do mesmo lugar então fechou o gatinho nasceu lá? não nasci lá mas circulava nasci no Aronha morei lá no Cururu pronto aí a senhora começa a virar uma mocinha aí começa a cantar música que não é só negócio de capelinha de seresta serenata capelinha em casa quando eu estava em casa eu cantava minha tia foi para o convento me levou e lá eu comecei a fazer a representar drama tinha um palco representando drama cantando eu cantava a pessoa me levou canta irmã e boa aquela aquela que a gente fez aqui antes de Castro Alves é dessa época? não não é depois é para trás o cachorro é mais novo do que nós então lembra qualquer coisa que a senhora cantava naquele momento? lapinha pastorinho como era mãe as serestas as serenatas quem eram os cantores e cantoras da época que estavam ali perto da senhora? na minha época? sim a senhora novinha era novinha uma boyzinha quando era um boyzinha sim é os cantores da roca né? do malandro eu fui da escola malandro samba eu cantava lá quando tinha serestas sempre fazia serestas eu ia cantar eu o Tiano Tovar não gostava muito não eu o Tiano os dois irmãos o Manoel o Tovar não gostava não não ele cantava em outros ele cantava nos clubes ele gostava mais de modinhos mas o Tiano Tovar e o Manoel sempre juntos nas serestas com Mício Fernandes naquela época uma mocinha não saia de bobeira assim não isso aí que depois eu já era nascida eu já e os instrumentos que o povo usava nessa cantoria o que era violão? tudo violão cavaquinho bancho pandeiro cantando bongo é fuchê bongo Tovar quando ia cantar lá eu me lembro que ele acompanhava ele mesmo tava acompanhando nós quando ele ia cantar também ele tocava fuchê e a música da época? ele tinha um não sei nem que ele levou a fuchê aquele tchic 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 e a música da época? lembra de alguma daquela época que cantava quando você era mocinha nesse negócio lá do balanço? minha mãe cantava muito era era Amélia Amélia não tinha menor faidade Amélia que era mulher de verdade naquela? você lembra? e é música de carnaval O Pierro O Pierro apaixonado Prompto para lá que vivia só cantando por causa de uma colombina acabou chorando acabou chorando o Pierro entrou no botequim bebeu, bebeu ficou assim assim depois de pintar o sede Foi soltar confete com um aniquim Bandeira branca Bandeira branca, boa Também da saca de... Cordão do Puxa Saco Estudia da conversa que a gente teve A senhora já cantou isso, né? Vamos pegar um pedacinho desse do Cordão do Puxa Saco Como é que era? Lá vem o Cordão do Puxa Saco Dando viva aos seus maiorais Quem vai na frente dá um passo para trás E o Cordão do Puxa Saco Cada vez aumenta mais Dozinho já rodava ali pelas rocas Peguei o tom agora Porque doido também apanha Como é que era essa música? Aquela do doido também apanha É do dozinho? É Do doido também apanha Eu já sabia que isso é loucura é manha Deixa ela cantar para ver o tom que ela canta Eu não sei Como é o começo? Você sabe o começo do doido? Tá Tá Não deixa para lá Depois a gente vê O Lança Perfume Que música é essa do Lança Perfume que a senhora tinha falado? Não, né? Lança Perfume não tinha música não Era No carnaval antigo Era Lança Perfume era umas bolinhas de cera cheia de água perfumada que as moças jogavam no rapaz, sabe? Agora a gente vai cantar a primeira música. A gente vai cantar, a que a senhora cantou naquele dia, Ranchinho de Palha, com o Chico Elion. Vamos lá. Ranchinho de Palha onde abriga você Nas palhas de coqueiro que só a lua nos vê Ranchinho de Palha onde tudo é amor Essa beleza da praia é encanto do pescador Ranchinho de Palha onde o chão é de areia Onde nós dois se acaçaia nesta casinha tão feia Mas pouca gente é feliz como nós Um canta pra outro e do vento escutamos a voz Mas pouca gente é feliz como nós Um canta pra outro e do vento escutamos a voz Eita essa boa! Francisco Elion Francisco Elion De quem é Preço ao Vento você sabe? Preço ao Vento é de Alci Pires Vermelho Aí tem uns caras, aquele filho do Câmara Cascudo, Fernando... Fernando Luiz Fernando Luiz A senhora quer cantar um pouquinho Preço ao Vento? É isso né? Jovan Chaves não é isso? Uma palhinha de Preço ao Vento é legal Como é professor Vento? Começa um pouquinho Olha o tom que ela canta Vento que balança Vento que balança as palhas do toqueiro Vento que encreve as ondas do mar Vento que assanha o cabelo da morena Me traz notícias vilais Vento que a chuva não tem dado Chamando para a lua espiar o horror Vento que na beira da praia Escuta, escuta meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste me alembrando do meu vento Vento, diga por favor Aonde escondeu o meu amor Vento que a chuva não tem dado Chamando para a lua espiar oi Vento que na beira da praia Escuta, escuta meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste me alembrando do meu vento Vento, diga por favor Aonde escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde escondeu o meu amor A gente, a família sempre muito ligada ao carnaval Minha avó era carnavalesca Nós, a família toda dançava Saia na Escola Malandros no Samba E aí tinha uma, assim, uma disputa Entre a Escola Malandros do Samba e Balanço do Morro E uma disputa bem interessante Que a senhora contou, mãe Que no Carino compôs uma música E o meu tio José Deu a resposta Quanto é aí? Dois O começo da música, meu Deus De no Carino, eu sei da de José Quando diga de José que a gente vai cantar O Carino, o Carino, o Carino Faça o castanho de chabal Quem é você faz mim, mãe Arrume-se Arrume tudo que é seu e vai embora O outro cantando O Lucarino O Lucarino, o dono da escola Balanço do Morro cantando E meu irmão Era toque pandeirista de malandro Aí deu a resposta Como era o Lucarino Teve uma briga das duas Quer dizer, do balanço foi criado o malandro O Lucarino era do malandro O Lucarino era do malandro Aí eu E o outro era Melé Houve uma confusão dele Com o Melé Aí ele saiu Aí começou a treinar, a botar, a tocar Comprar de instrumento Aí fez a escolha Até hoje tem o balanço do Morro Mas a sua amiga A história Lucarino compôs a música E meu tio Juvé Deu a resposta Teve um problema amoroso E fez a música respondendo Cope aí mãe Lembra aí A música que Lucarino tem Arrume tudo que é seu e vai embora Desapareça do morro por favor Você falou demais Agora já perdeu o seu cartaz Agora já perdeu o seu cartaz Te conheci com o manchete de jornal E lá no morro você é total Agora já perdeu o seu cartaz Agora já perdeu o seu cartaz Agora já perdeu o seu cartaz Foi deu a resposta Sim Deixo o sereno cair Eu faço questão de sambar Quem é você Quem é você pra me mandar Eu o morro desocupar Com o meu pandeiro Eu sou ritmista Quero minha escola brilhantar Respeite o careca Respeite o careca No samba Quem é você pra me mandar O morro desocupar Deixo o sereno cair Eu faço questão de sambar Quem é você pra me mandar O morro desocupar O morro desocupar E essa briga continua até hoje, Malandro e Balanço, é uma boa disputa né? É difícil acompanhar música, eu nunca ouvi. Está ótimo. Eu disse que era o samba. Ela virou o sobatucá. Interessante. Porque acompanhou bem o samba. Ela virou o sobatucá, acho que é da próxima vez o sobatucá. Os sambas e os enredos das escolas de samba, dos malandros e do balanço, eles que compunham. Inclusive Tová compôs. Salveano, que era meu titiano, compôs. Aloysio. Aloysio, compôs. O outro tiveta era professor, compôs. Luccarino, compunha. Luccarino da escola. Lembra alguma dessas músicas? Quem? De Farrapos, desse povo dessa época. São Birredo. São Birredo. Lembra de alguma? Tem uma de 63 que a senhora sentiu. No ano de 1962, Malandro foi campeão de carnaval. No ano de 1900, Samba Em 1962, Malandro foi campeão de carnaval Quando se apresentou em 1964 Foi bicampeão sem igual Agora eu quero outra vez me apresentar Embora não tenha o direito que já tive Eu faço questão de sambar O carnaval era animado? Animado, eu brinquei 20 anos E era muita cana no carnaval? Ou era só samba? Nelé saia com uma garrafinha, a cada uma baiana E a galera só chutando? Não, para animar Para ficar tubinado Lá não, cada uma Chegava na avenida Outra dose Mas falando nisso Um copinho assim Mas a senhora gostava muito de cantar Mubi a Lafayette Ah, eu gosto Canta aí Devolvi Mubi a Lafayette É devolvi ou devolvi? Devolvi a aliança Que ela é doação Medalha de ouro Devolvi Devolvi O cortão E a medalha de ouro Tudo que ele me apresentiu Devolvi Suas cartas amorosas Suas suras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi Ouvir a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio no meu quarto Nada que esquarda como lembranças Já não aumenta nem o padecer Devolvi tudo, só não pude devolver Ai, saudade cruciantes Que amargura o meu viver Antes da próxima pergunta de Natália Casa e comida, só uma palhinha Casa e comida é massa Núper Lafayette Que era o Nelson Gonçalves de saia, né? É, o Nelson Gonçalves canta Casa e Comida Aqui vem o começo Escute, meu amor, o que eu lhe digo Pois meu bem não é comigo Que você deve lamentar Você nunca foi um bom marido Não cumprindo o prometido Que jurou aos pés do altar Perdoe, meu amor, mas é preciso Você não teve juízo Em dizer que não me quis Perdoe, meu amor, não sou ofendida Não é só casa e comida Eita, rocha Que faz a mulher feliz Essa é boa Não me diz Quantas noites eu passava Você abandonada A chorar na solidão E quando eu reclamava Você via Me dizendo que ficava No escritório No serão Agora Você tem a paciência Eu te peço por credência Deixa em paz Meu coração Repito O que todo mundo diz Não é só casa e comida Que faz a mulher feliz Essa é boa A deus de Teresa A poema de Castro Alves Essa é boa É Castro Alves Musicalizado Porque tem muitos textos Olavo Bilal É Tinha muito isso Bom, então a senhora vai cantar Adeus de Teresa Fale um pouquinho dessa música Antes de cantar Se quiser falar Não, sabe que eu não sei Eu aprendi com a minha mãe Cantar Adeus de Teresa Canta aí Bota o microfone aqui Não sei eu falar sobre ela. Mas fala, canta aí. Deus de Teresa, a vez primeira que eu fidei Teresa É como a planta arrasta a correnteza A valsa nos levou a longe dos céus Amamos juntos e depois na sala Adeus, eu disse-lhe, a tremer com a fala E ela sorrindo, murmurou adeus Passaram os tempos, meses e delírios Amores divinais, gozos e filhos E um dia, um dia aos lares meus Adeus, eu disse-lhe Voltarei, descansa E ela chorando Igual uma criança E ela chorando Eu dou adeus Quando eu voltei Era um palácio em festa A voz dela E de um homem Na orquestra Enchia de amor O azul do céu Eu fidei Ela me olhou Branca e surpresa Foi a última vez Que vi Teresa E ela Arqueixando O muro Adeus Essa é boa Valeu E aí, Natália Dona Rosa Mas agora vai ser interessante Que a gente vai dar um tempinho Nessa parte de Dona Nezinha No tocante a música Porque Dona Nezinha é Rezadeira, curandeira e vidente Como é que é essa jogada? Pergunta aí Conta aí, mãe, como é Ela reza Desde quanto tempo a senhora Quer dizer, de freira virou Rezadeira Tem tudo a ver, né? Tudo a ver Como é que foi isso aí? Olhado Os bebês A menina chega lá em casa Com os bebês doentinhos Eu rezo É com galinha Quando a terceira cura Já tá curado Eu tenho pé lá em casa De Pinhão Pinhão roxo Três folhinhas de pinhão roxo Três folhinhas de pinhão Com galinha, né? Aí como é que reza? Fazendo a cruz? Benzendo a criança todinha A cruz Só criança ou gente como eu E o Tassel Posso ser benzido também? Posso Pode? Pode Como é que a senhora aprendeu? Se se sentir mal Ou se se sentir mole As coisas vinha aqui Leva o olhado, viu? É, né? Quando é na feiura Não é beleza Na sua presença agora Eu tô me sentindo bem Tá? Tô me sentindo bem Vamos lá e pergunta aí, Romulo Tá perguntando? Como é que a senhora aprendeu A ser Rezadeira? Uma vizinha minha que ensinou Porque existia muito antigamente, né, dona? Muito antigamente tinha Muita, muita Rezadeira Na Brasília, né? Muito mal olhado, né? Esse negócio de acabar a olhar assim Querendo detonar o outro É antigo, né? Muito olho gordo Olho gordo, né? Aquele negócio o cara vai na Ah, que planta linda No outro dia Tá seca Tá murcha Então a senhora começa com quantos anos Tem esse tipo de sensibilidade? Agora Que a gente joga Vai rezar ninguém Depois da idade Aí Velha não Velha estrada Depois da Transformação, né? Minha De jovem Juventude Jovem E idosa Mas dona Dona Anenzinha Antes de entrar em dona Anenzinha Vou fazer uma pergunta Bem pertinente A senhora era muito namoradeira Fiz até os padres Eu fico com conversa Até os padres Eu moro no chino na lista Se a senhora ia ser freira Mas carnaval tinha negócio De muitos amores De três, quatro dias Ou o negócio perdurava? Carnaval antigamente Era da Ribeira Lança perfume Laranjinha Era um negocinho feito De vela De resina Cheio de água perfumada Para as moças Jogaram no rapaz Se satisfava, né? Jogava em qualquer um caba feio O rapaz gostava Porque já sabia Que ali a moça Estava cumprimentando Não mandava em caba feio Não Tinha que ser mais bonitinho Nada Você quer saber Não existe homem feio, não Ah, como é que é essa jogada? Não existe, não É, não? Não A senhora disse um negócio Bem quente ali na entrada Não é bom dizer não Porque conhece o homem Em outras situações Quando o homem é bom Conhece como é, dona Anenzinha A senhora disse ali na entrada É difícil É melhor não dizer Deixa pra lá Deixa pra lá Mas quer dizer A senhora casou com quantos anos? Dezenove Dezenove Aí passou quanto tempo casada? O marido Ela era pequenininha Tinha seis anos Deixou por outra Ah, sim Aí eu fui tirar meus filhos Com meus irmãos Depois chegou um rapaz do Rio Eu conheci Conheci esse rapaz Tive dois filhos Teres filhos com a Gêmea, né? Dele Esse daí gostava também do samba Gostava não, né? Gostava de musical Tive, quer dizer, Rômulo Marça, Gêmea e Rochero Aí encerrou Eu tinha quarenta Quarenta e um anos, né? Quando eu tive Mas quer dizer Pode ter encerrado assim Com muito Ressalta, né? Essa parte Mas a senhora sempre gostou da boemia Ah, toda a vida eu fui Um dia desse eu ouvi a senhora Dizendo ali naquele Naquele Na rotatória das rocas Diz que queria morrer Tomando cinquenta e um E sambando É verdade? Quando? Eu também provo Sempre eu vou Sempre eu vou pra rotatória Tomar O samba Mas sempre com Rosário Tem samba lá Mas eu não canto não Quem canta é o menino dos malandros E veja só Depois a gente volta pra senhora Mas a senhora é filha de dona neném Dona Nazaré Fala aí um pouquinho da sua avó Rosário Minha avó dona Nazaré Era carnavalesca Gostava de poesia Gostava muito de música Inclusive A nossa família é musical Porque A geração da minha mãe Ovia A mãe dela A avó Nazaré Cantando Dizendo poesia Dançando pastorio Diz com que ela Gostava de carnaval Fazia sereste Era contemporânea De De Antônio Menezes 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 E aí A família Os filhos Foram criados Nessa Nesse ambiente Musical Então Tinha dois vocalistas Que eram Mãe Tová Todos tocavam Todos Dançavam Tinha um que dançava Gafieira Outro tocava Pandeira Outro tocava Violino Violante E tinha os parentes Também Que eram os aderentes Porque inclusive Fala aí um pouco De Dan Maceno Dan Maceno Que é o pai Do nosso amigo Jorge Fernandes Diz que ele era Um exímio Pandeirista Né? É Mas Depois ele foi ser crente Tinha Nisse Fernandes Que era Esse aí Daqui a pouco Vai falar desse povo Mas agora a gente vai falar De Dona Nenê Maria Nazaré Gomes de Souza Segundo você Era mais animada Então devia ser Uma pilha Né? É Dona Nenê Nasceu no dia 15 de fevereiro De 1906 Morreu com 106 anos Em 2012 E disse que ela Morreu ainda Lúcida 106 anos Fala aí um pouquinho De Dona Nenê A sua mãe Nazaré Como é que era ela? Uma animada Gostava gostava de dançar Gostava de dançar Gostava de tudo Que era bom Sabe? A gente Os meninos Se reuniam A gente Tudo Eu cantava E to Tocando lá na sala E ela vinha Sentava na cadeira E ela estava lá Teste da gente Escutando a gente cantar Minha mãe Lembra que as músicas Que Dona Nazaré cantava? Que a senhora pegou assim Aquelas músicas bem antiga Ela cantava Um perro apaixonado Canta aí Cantava Pierro apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando O perro entrou no botequim Bebeu, bebeu Ficou assim, assim Depois de pintar o set Foi jogar confete Com um aniquim Outra música também Que ela gostava de cantar Ô jardineira Por que tá tão triste Jardineira É que tá muito Mas o que foi Que te aconteceu Foi a família Saiu do galho Deu dois suspiros Depois morreu Vem jardineira Vem meu amor Não fique triste Que esse mundo é todo seu E você é mais bonita É que a cabela É que o meu Agora esse negócio A senhora lembra Algum trecho De Lapinha e Pastorio Só uma palhinha Como era que funcionava A Lapinha e o Pastorio Porque deve ter tido A época de Dona Neném E a sua Qual a sua lembrança Do Pastorio Como é que funcionava Eu dancei Pastorio E Lapinha Era? É Como é que funcionava Como é que funcionava A telinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão Acorda aí Acorda aí Acorda João São João Tá dormindo Não acorda não São João Foi tomar banho Com vinte e cinco donzelas A donzelas caiu na água São João caiu com ela Capelinha com ela Isso é bom São João Já era É Aqui tem o cordão vermelho O cordão encarnado E o cordão azul Era Lapinha Todos os dois São Lapinha, Capelinha e Pastorio E a senhora do cordão vermelho Ou encarnado Azul ou encarnado Vermelho O vermelho Encarnado E tinha muita briga Das dianas com esse povo Não É o povo lá embaixo Como é que era Boa noite Meus senhores todos Boa noite senhoras também São os pastoras Pastorinhas velas Que alegremente Vamos a Belém Ai, cadê? Eu sou a mestre Do cordão Vamos cantar mais um pouquinho Vai pra... O cordão vermelho O cordão sem representar As flores Para a lima Só que os da orelha E toda enfeitada Os cabas ficavam tudo doidos Tudo doido Tudo doido Tudo que saia em agosto E eles falavam Só com o bando Só com o bando Participava de movimentos Desde nova Ela foi operária Trabalhou na fábrica de tecido Participava dos movimentos sindicais da época Das greves Toda a vida tem essa grande de trabalhador Uma visão de mundo bem interessante Que até hoje a família tem Não é a família reaça Não é a família reaça Exatamente E aí assim Eu lembro bem Mamãe vive lembrando isso Que minha avó Ela já nos cento e poucos anos No tempo de Lula Essa briga toda Lula querendo chegar à presidência E muito 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 Pressão Aí minha avó Que ela costumava dizer Mamãe Que ele não se preocupasse Porque ele era Combatido Mas não era vencido Lula Isso o dono A neném Ela dizia muito isso Sempre combatido Ele é combatido Mas não é vencido Mas não é vencido Uma palavra de sabedoria A palavra é tanta que tá aí Com rima Todo mundo é um teacão Aqueles Mas no fim Ele é quem ganha É verdade Dona Dona Nézinha Eu fiz a pesquisa Hoje de madrugada E vi uma matéria Eu acho que foi escrita Pelo nosso companheiro Gutenberg Costa No qual Ele entrevista Ele entrevistou Alguns anos atrás Dona Nazaré E Ela Ele Informou Para Gutenberg O hino dos remadores Lembra desse que ia fazer Nós somos remadores Alegres Vamos seguir Na passagem das moreninhas Sobre as margens do potengir Então Aí diz que era uma lembrança Que minha mãe sempre repete É a palavra de volta Isso aí Estou falando Lembra desse tal Do hino dos remadores Que eu vi na Escrito Não lembro não Não lembro Mas na verdade Ela era um arquivo vivo Ela era E com a cabeça boa Boa Na universidade Tem um livro lá Com o entrevista dela Que foi lá Eu me lembro Cláudio Galvão A universitária Foi uma mulher Foi uma mulher? Foi E sentou E ela cantou E ela cantou Dançou Pastorio Dançou Lapinha E dançou tudo Eu tive um irmão Eu tive um irmão Ele era gacheiro Sabe qual é o gacheiro? Ter um navio Porque todo Naucatarineta Todo Todo Aquele Antigamente Não era o nome Que faziam O rapaz Se reunia Dizia de marinheiro E ia dançar Não era o nome da dança Meu Deus Naucatarineta Não Não É uma outra dança Vai jurar A ver com o marujo Não Era A ver com o marujo Aí o neném Dizia Menino Vou arrumar vocês Pra gente ir pro alto Do Juruá Que vai ter Chegança Chegança Vai ter chegança Hoje E o meu irmão Era quem cantava Lá em cima Olá Da proa Seu mestre Piloto Aí o piloto Oh Que quer Estou Tanta Atormenta Lá em cima Não Tanta Atormenta Que o vento É tanto Que nos Atormenta Aí o O homem Repõe Meu nome Como é nome Que chama Lá Rizinho Não Não Vem Dignar Esqueci Agora Mas dona Nezinha Isso Voltou com gosto De gás Na época De Djalma Maranhão Foi Com a época De Djalma Maranhão As expressões Esses negócios Populares Voltou Porque O centro da cidade Tinha isso Fala um pouquinho Do prefeito Djalma Maranhão Eu não sei nada Sobre ele Mas ouviu falar Eu ouviu falar Meu tio Trabalhou para ele Aí ele fez Chegou na Brasília Brasília Teimosa Brasília Teimosa Fez uma palhoça Assim redonda Mandou as carteiras Para alfabetizar O povo de Brasília Teimosa Naquela época Tinha muita Era campanha de pé no chão Né Não Antes Em 60 Em 60 Eu me casei Em 61 Né Me casei Em 62 Estive nela Foi E Dona Nenê Teve contato Com Djalma No ano Aí 59 58 Por aí Dona Nenê Teve contato Com Djalma Nem sei A Rua do Arel A Rua do Arel Eu sei que meu irmão Cantava para ele Na campanha dele Com Manos Populares Com Luísa de Paula É Como é que era Luísa de Paula E ele Ajeitou a casa de Luísa E disse Luísa de Paula Ela era pobrezinha A mãe olha Era Uma piruta Chegava a beber Um dia Ela acendeu uma vela No guarda roupa Aí a casa pegou fogo E Quando Luísa de Paula Chegou A casa estava Queimando Lá E ela Beba Então Então Naquela época Eu acho que tinha uma certa Muita animação Nas rocas Tinha A roca era animada Pelo São João Aí tinha tudo São João Natal Carnaval Tudo Tudo era animada Era as rocas E o pasto E o fandango E o pasto No alto do Juruá Sabe onde é o alto do Juruá? Sim Petrópolis Não É Petrópolis? É Petrópolis Ela é pertinho da igreja do Padre João Maria Mãe Luísa Não Desce ainda É subida Mãe Luísa É pertinho da igreja do Padre João Maria É No alto do Juruá A minha mãe Tinha festa lá na Na Bica da Telha Sabe onde é a Bica da Telha? Não A descida Onde tem agora aquela Aquela Paponte Não tem a cidade? Tem Você não desce? Lá em cima não tem um Ali era a Bica da Telha Ali perto da igreja do Rosário? Da igreja do Rosário De lá da cinda até a cruz Chamava a Bica da Telha Tinha a festa Aquele cruzeiro Festa do cruzeiro Festa do cruzeiro Minha mãe não perdia Aramires E o José E o marido Quer fazer uma perguntinha? Vem até aqui Vem até aqui Senta aqui Vem pra cá não Porque eu acho que a gente pode Pode fazer agora Alguns Aramires França Pergunta aí Pode perguntar Se eu souber Rosa me ajuda Uma daquelas ele mais lembrado do que eu Para minha filha Dona Nessinha Mas me encanta Nas rocas É o sentimento de pertencer àquele território O habitante das rocas Ele parece ter orgulho De ser cambuleiro Exatamente É uma coisa assim Nova Mas a minha pergunta pra senhora é a seguinte A senhora falou de Nubia Lafayette Que falou da sua mãe Que outra pessoa influenciou a senhora assim Para cantar? Meu irmão Qual é? O Tová O Tová A família mesmo A família que era interessada aí Agora eu assim Agora vamos fazer a próxima pergunta Eu acho que é um momento alto dessa nossa entrevista Na verdade a gente vê que a música praeira A serenata do pescador É uma coisa quase que um bem familiar Uma coisa que vem de dona Dona Nenê Passa por dona Nesinha E a gente tem Tová Vamos fazer agora uma homenagem A seu irmão Tová Eu quero que a senhora cante Acompanhando pelo nosso companheiro Hilton Ascioli A música praeira Essa música Eu já cantei Não Mas não estava no ar A gente não estava gravando Está não Eu não dei Ele era espiando a pular Não Estava treinando Agora bota pra cá Manda abraço Então pronta Praeira Dos meus amores Encanto do meu olhar Quero contar-te os vigores Sofridos a passar Em que sobre alto mar Depois de haver o dominado O mar profundo e bravinho As margens verdes do rio Serei teu pescador Ó perula do amor As margens verdes do rio Serei teu pescador Ó perula do amor Praeira Praeira Meu pecado Morena flor Não te escondas Quero ao sussurro Das fundas Do pote Enchir a mar Dormir sempre ao teu lado Depois De haver Dorminado O mar Profundo E bravinho As margens verdes do rio Serei teu pescador Ó perula do amor As margens verdes do rio Serei teu pescador Ó perula do amor Então viva Dona Nenê Dona Nézinha E Tová Porque Tová é conhecido Como o maior intérprete De praeira Mas na verdade Toda a família Cantou praeira É a cara dos Fernandes De Tová Que a senhora chama De Luizinho É diesel É diesel? É diesel Diesel, né? Tová cantava Muitas modinhas A senhora lembra Alguma dessas modinhas Que era assim Feita com o pote de Natal Qual que eu gostava Ele gostava de cantar Muito Essa música Ah Eu vim aqui amor Só pra me despedir Você lembra não? É Ah Eu vim aqui amor Só pra me despedir Que as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me cansei de tanto amar Ai eu enlouqueci Ninguém diga mais assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Quando a gente conversa com a senhora Que conta toda essa história A gente tem a impressão que A família da dona Nazaré É a aristocracia do canto É ela, os filhos Que cantou e encantou Natal Ela cantava com os poetas Da sua época A época dela Henrique, António Menezes Alta de Souza Henrique, Henrique Cardiciano António Menezes Um mundo muito masculino Aí aparece ela e Alta de Souza O primo de António Menezes De Henrique Cardiciano Teve lá em casa Ela olhou pra ele e disse Ih, você é bonitão agora Só não vai ser galanhão Igual seu primo Eita Porque eu disse que o primo dela Até as colegas lhe namorou Henrique Cardiciano António Menezes Diante disso tudo Por que não fazer uma homenagem A essa família Que tanto cantou e encantou Gerações de Natalência A gente tem pensado Uma forma de homenagear E a gente pensou em colocar Uma placa Na sua casa Onde a gente vai dizer Que ali é um lugar de memória Memória da cantoria Memória da música De antepassados De gerações E gerações E gerações O que a senhora acha Dessa ideia Da placa? Não sei Pois é quem sabe, né? Não vai negar, né? Não é Que o povo lá do Arial Tudo sabe que eu canto Que maravilha Mais alguma pergunta? Porque aí eu acho que entra A Marise também Que para aprofundar essa questão Pode ficar aí Dona Nizinha, boa tarde Boa tarde Eu estou até emocionada Com a sua voz E com a sua energia Eu trabalho nas rocas Passo o dia nas rocas Chego lá às sete da manhã Saio às cinco da tarde E a senhora é personagem Moradora, ilustre Para mim a senhora faz parte da elite Porque a elite para mim É arte, é cultura Não é essa elite Que o pessoal tanto fala E nós nas rocas Estamos vivendo um momento difícil Porque está havendo uma crise Na cidade Ataques e ataques E as rocas Ela tem uma alegria própria Original Ela está na genética do povo Essa alegria Essa liberdade As mulheres cangoleiras São muito livres Sabe? Ela nos impressiona Com aquela liberdade Com aquela poesia Aquele jeito de ser O que a senhora me diz O que a senhora me diz Das rocas de hoje Com toda a problemática Com as diferenças As desigualdades sociais Que o bairro sofre Sofre menos do que outros Porque é um bairro histórico É um bairro nobre da cidade O que a senhora me diz Das rocas de hoje Que mensagem a senhora passa Para os jovens Para a escola Das rocas de hoje Os jovens da roca de hoje Sim Porque os jovens Eles não vê Nada que Leve a um caminho Certo Só leva um caminho Que não é certo Devido a As mortes que existem lá O vício Que está lá Nas rocas É triste Mas a roca continua Com essa cultura Com essa arte Ela não perdeu Ela não perdeu A arte Nem a liberdade De criar De ser feliz De ser alegre Só a diferença é essa Porque a roca antiga Era alegre E a de hoje Não está muito alegre Porque a juventude Não procura alegria Não Só procura Falta de Jauba Maranhão Com seus centros culturais Com a sua assistência A alegria A arte A música Ao esporte Então é isso Amenzinha Eu estou lá com a senhora E estou nas rocas E não abro Todo dia estou lá Mais uma pergunta Aramirce Obrigada Eu gostaria de perguntar A senhora Em todo O seu percurso Se houve alguma coisa Que a senhora lamentou Que gostaria de ter feito E que não fez Não Porque o que eu fiz Eu fiz Aproveitei minha juventude Porque na minha época Não existia drogas E agora o que existe É a juventude Só vai Era uma época Na minha época Era uma época Só de Do jovem Se divertir Tinha pastorio Lapinha Chegança Capelinha de melão Né Tinha piquenique A vó não deixou Nas praias Tinha os bares Aqui é por lá Onde você passava Era um bar Agora está muito Está diferente E no carnaval No carnaval O que que tinha para o jovem Malandro Naquela época Lança perfume Só lança perfume Laranjinha E O meu nome Meu Deus O que é mais Meu Deus As marchinhas Virgo apaixonado Só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando É Etiopia jardineira Porque está tão triste Lá vem O cordão Do puxa-sapo Lando isso tudo A marchinha antiga Lembrei da música Do marinheiro Que é assim É O meu lindo Marinheiro Olhos da cor Verdes do mar Era o meu lindo Marinheiro Olhos da cor Verdes do mar Vossa vontade Detestou Olhos sem fim Apeditar Não lembra Você já ouviu Nunca ouvi cantar Não Mas vai estar o finalzinho Minhas tias avós Cantavam essa música Você sabe toda Marilton? Sabe toda? É enorme É que nem praeira Que era ali Era quase quilométrico É verdade Mas viramos que ela cantava E as minhas tias Eram solteiras E elas cantavam Essa música Tinha hora que falava Que um lindo marinheiro Ia com outro A se casar Eu lembro desse drama Não é interessante Porque elas eram solteiras E moravam com o meu tio Irmão dela Mas interessante Mas sua história É uma coisa da sua família Mas também eu acho que é um pouco Um pouco da cidade Porque eu lembro muito Assim Eu lendo em algum lugar Dizia que Eu estou pegando agora Não dos cangoleiros Mas dos charias Da cidade alta Dizia que a rua Vigário Bartolomeu Toda tinha pianos Todo mundo tocava E era aquele cheiro de jasmin Não era uma outra cidade Sim, sim A rua da Conceição Era a rua dos jornais Tinha vários jornais Naquela rua No começo Do século passado Interessante Esse poder já De comunicação Como ela era forte Mas eu queria perguntar assim Como é que você Aterrissou no Isabel Bundinho? Ah Estudava no meu colégio Você estava no meu colégio? É Eu estudava no Augusto Severo Lembro do colégio Estudou lá Tem dois montanhas Grupo Augusto Severo Ali na praça Augusto Severo Que tinha Estudava ali Aí eu não sei como Não sei porque Aí alguma parte Dos alunos do Augusto Severo Foram transferidos Para o Isabel Bundinho Não sei se tinha muita gente Não sei o que Era muito criança Não foi Ele brigavam dos motivos Reforma Isso né Talvez né Reforma Aconteceu a reforma Hilton E a música Tinha música no colégio Ou esse teu Você chegar até a música Não tinha nada a ver com o colégio Ou no local que você estudava? Em parte tinha lá Desde a Floresta Tinha um professor Eu lembro do nome dele Moacir Mas nas Rocas não tinha? Não Na Rocas não No colégio Não tinha o lance musical? Não Mas em Lívia na Floresta tinha Aí o professor de música Moacir Ele incentivava as crianças Quer dizer A diferença de você nasce em um ano E Dona Nezinha no outro Então foram contemporâneos de Rocas É verdade Na verdade eu convivi pouco na Rocas Mas nesse tempo do Isabel Gundinho Mas foi um tempo ali que Onde é o Isabel Gundinho Era o campo de futebol Onde o ABC jogava Antes Meu pai Eu pequeno Levava os três Eu, o Tovar e o Tiano Pra assistir o jogo Que ele era ABCdista Meu pai Aí nós ficava Sabe como era o campo? Eles Uma ruma de areia Fazia aquelas Coisa de areia Os torcedores sentados E os jogadores jogando Jogador mesmo da roca Onde um dos meus tios Foi jogador O Raimundo Salviano O jogador do ABC É o nome bonito Raimundo Salviano É o mesmo nome O nome de meu avô Meu avô chamava-se Salviano O Tiano também Era Salviano Ah tá O Tiano O Alarrocas teve um presidente Não teve o presidente Que foi das rocas? Café Filho Ele era da roca? É É o nome do qual é? Café Filho foi da roca Café Filho É o cabra da roca Que era o nome do livro Café Filho era da roca Como é que era a política Nessa época? Ele foi presidente Hein? Como é que era a política Lá nessa época? Naquela época? Eu me lembro das greves Que minha mãe fez parte Ela ia pras greves Tudo de bandeira na mão Um lado era um partido O outro era outro partido E eles gritando, gritando E minha mãe com medo Mulher pra onde tu vai Ela eu vou Eu vou Até no tempo de Deve ser no tempo de Antônio Alta de Souza Quem falava mulher pra onde tu vai? Quem faz? Minha mãe que tinha medo Porque Não era confusão Falava pra você? Minha mãe Falava pra minha avó Minha avó Falava pra minha mãe Mulher pra onde tu vai? Vai te aquietar Eu vou, eu vou Ela ia fazer a greve Ela ia pra greve E as passeatas, mãe As passeatas de Aloysio A Aloysio foi de outro ano A Aloysio Dinarte A Aloysio Dinarte A Aloysio Dinarte Era Era muito fã Era os Bacurau Meu irmão era dinartista Com a mulher E a gente Eu, neném, era Bacurau Ela sentada na rede Em cima da banquinha No quarto Tinha uma banquinha dela O retrato dele De Aloysio Alta A minha mãe me contava Minha mãe não Minha irmã Mas ela contava isso Era os Bacurau e os Arara É Isso ainda estava Na época Já estava acabando A questão do chari E do Canguleiro Porque o Canguleiro É o morador Da Cidade Baixa E o chari Era da Cidade Alta Era Hoje ainda não se fala muito Não se fala não Não se fala não Como era Djalma Maranhão Nessa época lá? Quem? Djalma Maranhão Era novo, gordo Lembra bem que ele era gordinho Novo Chapéu E ele ia lá para o colégio Lá em Basília Teibosa Ele foi quem afundou o colégio E botou carteira Botou tudo Para os meninos aprenderem E minha tia Meu tio foi professor Professor João e Maria da Glória E meu marido O pai dela foi aluno Foi aluno do meu tio Ele dava muito valor Porque ele foi aluno do meu tio João Que era novidade né? Um negócio cheio de gente estudando Era novidade do bairro né? Era porque Na Brasília Teimosa O povo era pobre né? E não tinha estudo naquela época Para todo mundo né? Só estudar quem tinha dinheiro Como meu tio Meu tio formou porque minha mãe Minha mãe Foi lavadeira Minha avó Lavava e engomava para fora Trabalhava nas casas Aí ela sustentou meu filho Botou meu filho Meu irmão Meu tio Para estudar No No nome do Augusto Severo? Não Marista Marista Não Salesiano Não Salesiano foi rodo Aquele que tem uma praça Praça das Flores ali em frente No nome do colégio Meu Deus Não Nisso não Nisso não Nisso estudou Mas outra Enquanto a senhora lembra disso Não atendeu Não atendeu A senhora lembra das faixas Que tem nas ruas Dizendo Nessas ruas Tem tantos analfabetos Não é porque Na época de João Maranhão Botava faixas nas ruas Dizendo que aquela rua Não tinha mais analfabeto É não tinha mais não Lembra disso? Por causa dele Diabo Maranhão Fez escola Fez de pé no chão No alecrim Todo canto ele botou escola Outro nome famoso Rodas Rocas era seu Cornélio né? Era Cornélio morreu Ele tinha o Meu nome Araruna? Fala um pouco do Chô 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 Araruna Não deixar ninguém te pegar Sabe cantar uma das músicas do Araruna? Hein? Não estou cantando Canta aí que vai tocar um pouquinho Acompanhando Chô 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 Araruna Chô chô Araruna Deixa ninguém te pegar Araruna Chô chô Deixa eu pegar o tom Pera aí Eu venho lá do sertão Araruna Chô 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 Araruna Chô chô Araruna Eu venho lá do sertão Araruna Bacana, né? Tem camaleão também, camaleana. É, tem o camaleão. A Araruna era a dança, o nome da dança, né? A dança ainda tá lá. E aí a música... O Araruna, ele sabe onde é. Ela fica lá na rua. Deve ter controle, né? A dança com a Miramar. Miramar. A Miramar com aquela... Com a Belo Horizonte, né? Belo Horizonte e a Miramar. E tinha muita gente que dançava lá no Araruna, naquela época? Tinha. Ainda hoje em dia tem. Quando tem vez que eles são convidados, vão dançar. O povo antigo quer. Não deve existir, porra. Eu nunca andecei, não. Toda a vida fui de Malão. Araruna é o nome de um pássaro, né? É, Araruna é um pássaro, né? Por isso que eu falava show, show, espantadão. Doutor Nezinha, pelo que o senhor falou aí, alguém que é do malandro não fica muito animado com o balanço, não, né? É meio... É como se fosse a BCA América, né? Eles... É, não. Malandro, toda a vida foi despeitado com o balanço, balanço com o malandro. É antigo isso. É que dá... É que dá a vida da coisa, né? Do tempo do fundador, né? O dono da escola, que era Antônio Melé. Todo mundo era tudinho do balanço. Aí teve a briga... Do malandro. É do balanço, balanço. Do malandro. Malandro. No Carino era do malandro. Aí romperam e surgiu depois o balanço. Aí no Carino... A escola que eu disse que era o balanço. Foi na rua Campos Tinto e lá fundou a escola Balanço do Muro. Até outro lado. Era uma dissidência do malandro. Dona Nezinha, eu vou mostrar pra senhora uma coisa... Sabe o quê, ó? Isso aqui, ó, é uma bandeira, ó... Do malandro do samba. Sabe quem me deixou essa bandeira? Diga. Seu irmão Tovar. Foi. Então, isso aqui é uma bandeira original do balanço. Do malandro do samba. Desvire aí, pô. Malandro do samba. E ele sabe que tu tem essa bandeira? Não, ele me deu que depois que a gente filmar tudinho, eu vou dar de volta à família. Entendeu? Isso aqui é uma bandeira sua, da família de vocês. Data pro Tovar, não é? Que Tovar deixou comigo e tem uma outra, que essa aqui, ó, ela tá sendo escrita, ó. Grêmio, esse é malandro. Esse aqui é do malandro do samba, ó. Uma das primeiras bandeiras. Né? Ela tava sendo elaborada. Tá sendo elaborada. Tá sendo elaborada. Então, depois que a gente fizer a filmagem, pegar tudinho, a gente vai dar de volta pra família. No dia da placa. No dia da placa. É, pode ser, né? Se você colocar a placa na sua casa, a gente... Eu acho que isso aqui é uma bandeira histórica. É. Daí roca, né? Isso aqui deve ser... Uma das primeiras bandeiras. Né? Foi bordada pela gente. Foi? A gente passava a noite bordando. A gente fez... Eu saia bordar lá no Tejoulo. É, logo quando o malandro começou. Não esperava ver uma bandeira dessa aqui comigo, não. Mas é de Tová. Tová que deixou comigo. Os desfiles eram sempre ali na Duque de Caxias ou eram em outro lugar? Não. Desfiles do Carnavalesco começou na Ribeira. Na Ribeira foi pro Alecrim. Essa faltava terminar. Que até passava aquela... Aí vem a Marinha. Era muita escola de samba. Passava aí vem a Marinha. Malandro. Era balanço. Era outra escola que eu já me esqueço. Aí vem a Marinha era uma escola de samba. E os índios, como é que era a história? E a tribo de índio? A tribo de índio tinha na Roca. A do... Eu me esqueci. Brasil. Seu Augusto. Seu Augusto, a tribo de índio. Conta como é que é essa história. Que era filho dele. Conta como é que é essa história da tribo de índio. Que é bem daqui. É só aqui que tem essa história. Hein? Como é que funciona essa tribo de índio? É uma dança. Eles dançam igual os índios. Do mesmo jeito que os índios dançam, eles dançam. O mesmo instrumento. Tem o pajé. Que é todo vestido. No depoimento de Tovar ele fala bem disso. É. Fala bem disso. Os índios. O pajé. Agora a senhora diz o seguinte. Tinha os inocentes do samba. Tinha inocentes para a primeira escola. Ferro de aço. Ferro de aço. Ferro de aço inocente do samba. O ferro e aço. 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 Da central. Era na região. Onde tinha a central. Era o pessoal do ferro e aço. Aí vem a marinha. Tem a central. Tem as casas da central. E essa ferro e aço. Eles sabem onde é a central. Aí vem a marinha. É cheio de marujo. Marinha do alecrim. Ah, vem do alecrim. Tudo vestido de marujo. E as meninas de sainha. Tudo dançando samba. Isso. E podia. Já tem a roupa assim. Já podia andar. Escafé. Assim. A saia assim. Se botasse mais em cima da marinha. Era uma escola. Era no joelho. Era no joelho. O pouquinho em cima do joelho. E as meninas todas sambando. Era bonita. Aí vem a marinha. Aí vem a marinha. É. A curiosidade, né? Hilton e ela. Eu tenho a impressão que a senhora não conheceu o Hilton porque foi no tempo que a senhora foi para a Igarassu. Foi. Vai por orou. Eu fui para a Igarassu. Eu tinha... Era criança. Eu era pequena. Eu fui criada no colégio. Eu passei sete anos. Vim de lá com quatorze. Justamente já estava na mocena. Na época que eu fugia. Aí para o tipo de... Eu ia ver os vinhos dançados. Mas a senhora morou em Curulú um tempo, foi? Morou em Curulú. Em São José. Eu fui pequena. Eu andava... Ela era tão grande que mamãe, quando ia fazer compra, me botava no caçoado o burro. O burro vinha deixar as compras, vinha no caçoado. Era aquele tempo. É o que hoje o pessoal bota a criança no carrinho do supermercado. Hoje é carro de mão. Em feira, carro de mão. Não tem mais carro. Aquele como era... Era... Carro de... Tinha um nomezinho que era aquele carrinho que o cara botava. Era... Estou lembrado. Hoje você vê que os caras levam um carro de... Esse carrinho que usa em obra, não é? É. O interessante é que Hilton passa pelas rocas. Vocês são contemporâneos, a mesma idade. É... Idade muito próxima. E tem essa localidade em Nizia Floresta e... É, Campo de Santana, que é o apelido de Curulú. É, Campo de Santana, a localidade... Pegando isso, então, quer dizer, esse mesmo ambiente, digamos, das pessoas cantando modinhas e tal. De alguma maneira tinha na tua família, né? Assim, o povo cantava e tal, né? Da minha mãe, ela sempre cantou. Uma tia dela, né? Cantava na igreja. Qual é a música, assim, mais local? Ela não sabia ler. Ela não sabia... Essa é a tia... A tia Valminha, né? A tia da minha mãe. Ela não sabia ler, né? Aí pegava aquele... Ela achava chique a pessoa, sabia ler, claro, né? Aí botava a partitura da música de cabeça pra baixo. Me diga uma coisa... Hilton, só pra dar uma palhinha. Você lembra alguma modinha local que você ouvia a tua mãe e as tuas tias cantando? Ah, essa aí, essa é do Marielle. Você lembra alguma outra? Lembro de uma da... Dá um palhinho pra gente, pra gente dar... Como dizem, pra dar um brilho. É. Lembra de uma música que cantava da... Aquela... Campineira do meu pai, não me corte o meu cabelo. Lembra disso? Minha mãe cantava. Passarinho picou pela carne do espelho que o cachorro carregou. Lembra? Lembra da história disso aí? Você lembra? Não me lembro, não. E diz que era assim, diz que a madrasta, né, deu essa incumbência pra enteada, né, que ela tomasse conta do espeto onde tinha carne, pro cachorro não carregar. E também de um figo da figueira, pra ela ficar tomando conta pros passarinhos não bicaram, né. E aí ela adormeceu, e aí os paixinhos bicaram a figueira, o cachorro carregou a carne. Aí a madrasta pegou e matou ela e enterrou. Enterrou escondida. E aí no lugar onde... Câmara Cascudo, a menina enterrada viva. Ah, é? É, Câmara Cascudo... Ah, tem estado enterrada viva. Que lembra da igreja... É mais barra, né? Lembra da igreja do pastoreio. É, pastoreio, pastoreio. Câmara Cascudo... E aí diz que no lugar onde ela foi enterrada, o capim que nasceu, né, os caras iam cortar o capim, o pessoal trabalhador lá do sítio, né, iam cortar o capim. Quando começaram a cortar, ouviram essa voz. Imagina, está todo mundo arrepiado. Correndo. Não é? A gente pode fazer o seguinte, dar uma última rodada de perguntas e logo depois a gente pegaria o último momento para a gente falar de algumas figuras que a senhora deve ter convivido nas rocas, etc. Perguntinha, Ana Melissa? Eu queria perguntar a senhora, qual é o seu sonho hoje? A senhora sonha com o que hoje? Nada. Nada. Tudo que eu queria, alcancei, né? Casei três vezes, tenho meus filhos, tenho minha casa que um deles deixou, um salário também que um deles deixou, meus filhos, tudo que me quer bem. O Klaçula, tem um filme de mim que se pela. Tem um rapaz lá na minha rua, um cabeludo. Aí eu digo, ai meu cabelo, vai estar quieta, aí ele. Não sei o que. Aí quando eu faço, só para ver ele mandar a minha casa. Só para ver o tomado. Uma perguntinha aí, Arthur. Pergunta. Eu queria saber, assim, esse espírito libertário, né? da família, da sua mãe, né? O seu, né? De sair do convento para ir dançar com os índios, né? Essa coisa é uma coisa, assim, muito interessante. De família. De família, né? De família, né? E parece que é mantido até hoje, né? Essa coisa dessa liberdade, né? E de fugir, minha avó, ela fugiu. Fugiu. Fugiu para o meu avô. Fugiu. Fugiu. Meu avô foi pedir ela em casamento, cheio de birita. Subiu os batentes de quatro pés. Aí sentou-se. Meu pai sentou-se. O meu avô, o pai da minha avô. Diga, o que vai querer aqui? Eu vim pedir a mão de sua filha em casamento. Eu quero casar com a sua filha. Bebo. Aí, meu avô disse para a minha avó. Maria, você quer casar com esse... Como é que chamar, meu Deus? Finguço? Não. É, viu? Bebo. Bebo. Não. Era outra coisa. Era mais malhado. Bafudinho. Não. Esqueci, meu Deus. Cachaceiro mesmo. Ela perguntou. Aí a resposta. Ela disse que queria. O meu avô não deu. Não deu licença. Deu permissão. Não deu permissão. Fugiu, 14 anos. Ela disse que fugiu. Foi para a casa das irmãs. Porque ele morava com três irmãs. Mas não é essa coisa de... Essa autoridade exagerada, né? Provoca esse tipo de coisa, né? Provoca aí a pessoa que quer liberdade. Quer fazer o que... E outra, ela já tinha... O primo dela, o Fernando. Um do Fé, se chama-se, que é Fernando. Já tinha pedido a mão dela em casamento. Mas ela... E ela estava esperando esse outro que... E ela já puxou. É, Rosário. Devia ser mais divertido esse aí, né? O arrumadinho sempre é chato, né? Sempre é chato. Bastante. Mas é uma coisa dessa autoridade, né? Não é assim. A autoridade exagerada dá vontade de você driblar. De você sair, né? Sair fora daí. Mesmo escondido. É que fugir. Foge e pronto. Cadê a autoridade? A senhora não fugiu não, dona Nenzinha? Não pega. Não fugiu não, a senhora? Não. Só pra renançar com os índios. Pra casar? E aí, Rosário? Mãe. A senhora, assim, além de cantar, de ser curandeira, gostar muito de poesia, tem uma coisa bem interessante, porque nós crescemos ouvindo praieira, ouvindo as músicas, ouvindo o Adios de Tereza, ouvindo poesia, aí tem uma história interessante, que todas as gerações já ouviram as anedotas que ela conta. Se você contar anedotas. Como? Tá lindo. Aí vem uma geração interessante, que vem uma geração, aí já ouve tudo, não aguento mais não, aí vai contar outra geração, aí vai contar outra geração. E assim não contando não. Vai contar uma, conte uma aí, conte uma aí pra gente. Cante uma aí. É, vai contar uma boa. A de Camonge. Só de escadar. Isso, tá? Camonge, ela quente, né? Camonge. O rei disse, quem fizer a minha filha sorrir, eu dou em casamento. Devia ser bonita a filha, né? Era. Aí Camonge, eu vou mostrar a ele, que eu caso com a filha dele. Se vestiu de mulher, foi lá pro palácio, quem é que fala? Sou eu, mariquinha. Diga o que que deseja. Eu vim pedir pro senhor, me empregar, que eu tô desamparada, não tem onde ficar e quero trabalhar. Aí vai estar certo, eu tô até precisando de uma pessoa pra ver se acalma minha filha, dormir com ela, que minha filha tá desgostosa. Não sei o que fazer. Aí, aceitou Camonge. Quando foi de noite, aí Camonge ficou por ali, com os dias, um dia que Camonge tava lá, a princesa que não cantava, não ria, mãe seu cantando e varrendo a casa. Olha, toda animada. Toda animada. Aí eu disse, o que tá acontecendo, minha filha, que você tá tão contente, tão animada? Aí ela, meu pai, eu juro por pena de galinha, como é bom dormir com mariquinha. Aí a, o que é? Aí a princesa, a mãe foi dormir no outro dia também. Que que tá acontecendo com essas mulheres? A outra dormiu com mariquinha, e essa aí? Foi que aconteceu. Também a mesma coisa. Senhor rei, eu juro por pena de galinha, como é bom dormir com mariquinha. Tá certo. O rei disse, eu vou saber essa mariquinha como é. Madrugada foi por mim com mariquinha. vai morar, viu? O rei amanheceu. O rei! O rei! Meu joassalo, eu juro por pena de peru, quem dorme com mariquinha, ai rima, ai rima. Tem outro? Tem limão. Ela conta demais, aí quando ela conta uma diferente, igual a peça, eu nunca ouvi, não. Mas só tem imoral ou tem aquelas mais bestinhas? Hein? Tem algumas bestinhas? São algumas culhambadas. Mas tem bestinhas, tem boas. Lembra aí, mãe. Deixa eu me lembrar de outra. A gente tá conversando, aí no meio da conversa, aí se lembra de outra. aí eu vou contar. É hora que eu me esqueço. Diga aí uma palavra, uma palavra-chave que ela lembra. Sabe o que que a gente pode fazer, então? Antes da última, a gente podia pegar, já como a gente tá começando a dar o fechamento, né? Uma música que, independente de qualquer coisa, qual é a música dessas que a senhora não cantou, que a senhora gosta de cantar, que dá prazer em cantar? Qual? Que eu sempre canto, Rosa. cantando isso. Uma assim que... Ah, quando canta, você dorme em dona, nem tá com gosto de gás, quando tá cantando... É, o maestro dia cantando, né? Qual é uma boa? Que a senhora diz assim, essa eu tô gostando. A maestro cantando, mas nem dormiu com o mariquim, hein? Uma que minha mãe também cantava, bota aí. Quem vê aquele ranchinho? Quem vê aquele ranchinho? Lá na beira do caminho, a sombra de um voo será alto. Parava cheio de encanto, não vi de dentro um canto, eu sabia que vi não. Mas certo eu não imaginaria, que naquele rancho existia um caboclo abandonado. Que partiu, deixou lembrança, hoje vive de esperança, hoje chora barcurado. A rola nunca esquece, que fez seu primeiro ninho, o seu primeiro ninho de amor. Pobre, rolinha triste, onde, por onde andar, ao seu primeiro ninho tem que voltar. Pegou? Essa é boa, essa é boa. Tem outra? Tem outra para ser a saideira? Eu nem vi. Enquanto isso, a gente faz uma perguntinha. Eu acho que pode dar a última rodada, né? O que é que a gente deixou? Alguma coisa, Marise? Não. Nada. Marisa Aramires. De todos os filhos, qual é o que é mais entusiasmado, assim, com a sua alegria? Ela. Ela. Ela? Por isso que ela está aqui, né? A gente se diverte demais. Ela dança. Dança. A gente ainda mais o dia rindo, brincando, até a noite. O dia todo, o dia lá em casa, o amor ia acabando. E você, Rosane? Foi de cantar, não? Não, não tem voz. Rosane, quando você escuta o nome da sua mãe, o que vem na sua cabeça? É alegria. Toda a família. Quando alguém diz assim, olha, vai ter um aniversário. Rosane, leve sua mãe, porque é onde ela chega. Essa alegria. Ela anima, é? Ela anima todo mundo, né? Legal. Então, acho que a gente já está quase que na saideira, né? A gente agradece a presença de Dona Nezinha, porque isso aqui é o primeiro de várias coisas que a gente ainda vai fazer junto. Vai ter, antes de Aramires voltar, porque ela mora também em outro lugar, a gente vai fazer a seresta na sua casa. E, nesse dia da seresta, a gente vai botar uma placa na sua casa, que a gente não vai dizer aqui para não entregar o jogo, para ficar o segredo, né? A surpresa. A surpresa, né? Mas, então, eu acho que para fechar, a gente podia terminar a senhora cantando o que a senhora quiser cantar. A gente dá o fechamento para não ficar com muita conversa. Pode pensar direitinho. Isso aí, Rosa, uma vez... Fale, fale, fale. Que eu sempre canto lá em casa. Cadê? Você foi a primeira mulher que eu amei. Na porta da igreja Ela rezava, pedindo felicidade pra mim. Na prece, ela dizia assim, Meu amor, você nunca esqueça de mim. Adeus, mora em minha fome. Você foi a primeira mulher que eu amei. Você foi a primeira mulher que eu amei. Não chore, que um dia eu voltarei. Não chore, que um dia eu voltarei. Você foi a primeira mulher que eu amei. Na porta da café, ela rezava, pedindo felicidade pra mim. Na prece, ela dizia assim, Meu amor, você nunca esqueça de mim. Ela dizia assim, Meu amor, você nunca esqueça de mim. Não chore, que um dia eu voltarei. Não chore, que um dia eu voltarei. Moura em minha fome embora. Não chore, que um dia eu voltarei. Não chore, que um dia eu voltarei. Você foi a primeira mulher que eu amei. Não chore, que um dia eu voltarei. Você foi a primeira mulher que eu amei. Mãezinha, tá aí, viu? Viu, Romulo? Então, a gente encerra hoje. Eu acho que esse dia foi um dia super especial, né? Então, eu agradeço muito, dona... Vou dar um cheiro pra apertar a mão. Não tem nada a ver, né? Então, agradeço demais a sua participação. Obrigada, obrigada. E a segunda figura da família Fernandes. Nós gravamos com Tovar. A minha mãe também, o seu nome dela tinha Fernandes. E... Então, hoje aqui, dona... Agradecemos... Agradecemos a todo mundo, né? A Marise, a Rosália, a Aramines, a Dona Nezinha e o companheiro Itaciondo. Foi massa, viu, Ito? Foi legal, né? Apresenta aqui a Francesinha. Aprendi a moreninha do meu irmão. Aprendi, aprendi. Aprendi um pouquinho, né? Não muito. E não apareceu, mas tava assistindo, né? É uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa. Que vai voltar pra família... Na verdade, é da família... De vocês, né? Que foi colocado... Viu? Hilton? Oi? Aqui, ó. Marisinha, hein? Ó. Chega aqui! Mostrando a... Tocador! Cadê? Vai, tocador! Chega aqui! Mostrando a família! Pronto! Mostrando a bandeira do malandro e do samba! Pega aqui na beira! Pega aqui na beira! Ah, na beira! E só vai deixando com a gente que a gente vai devolver pra família Fernandes, né? Então, Dona Arnezinha, é um grande prazer, né? Eu vou falar, mas vai ficar todo mundo... Agora se foi a bandeira, mas abaixo um pouquinho tá parecido, né? E aí, Hilton, gostou da conversa? Muito! Muito! E aí, Rosália? Muito obrigada, meu! E a Arminis... Maravilhoso! Maravilhoso! Por essa tarde, assim, magnífica, com a presença de Dona Nezinha, de Hilton Ascioli, Rosália, nossa professora, Marise, a nossa estagiária francesa, Alice, e o idealizador de tudo isso, Roberto Roberto! É! Mas não é Roberto Carlos! Ainda não! É do senhor! É do senhor! É do senhor! É do senhor! Então, mais um programa invocado, né? E breve, na casa de Dona Nezinha, fazendo uma seresta e levando a placa de um chamado Lugar de Memória, que depois a gente fala sobre isso. O senhor! Que mulher eu morcarei Você foi a primeira mulher que eu amei